Alô, você internauta que está conosco na Expo Concórdia, estamos aqui dentro do estándar do município de Itá. Vamos começar com o prefeito Clemor Batista. Prefeito, sua avaliação primeiro sobre a Expo Concórdia, o senhor já deu um tempinho de visitar a feira, fala um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos, quero parabenizar a Concórdia por essa belíssima feira, por essa belíssima Expo Concórdia. A gente esteve acompanhando, esteve caminhando por todos os setores aí e realmente está diferenciada. Quero parabenizar aqui o prefeito, toda a administração, os empresários envolvidos, a associação aqui do comércio de Concórdia, a todos os expositores, enfim, a todos os envolvidos, realmente esse ano aqui, como todos os outros anos, a feira de Concórdia está sendo uma das melhores da região, por ser também um município sébia da Malc, onde nossos municípios menores se espelham muito em Concórdia. Então parabéns ao prefeito, parabéns à administração, parabéns aos organizadores aqui dessa feira maravilhosa de Concórdia. Prefeito, antes da gente entrar no assunto do próximo evento de Itá, a gente já vai no embalo, já pula lá para dezembro, porque vamos ter a Expo Itá, prefeito. Isso, no mês de dezembro, mais precisamente do dia 8 ao dia 10, nós vamos estar realizando a Expo Itá, onde vai ter vários shows, várias apresentações, feira de turismo, feira do comércio, feira da agropecuária, então a gente já estende um convite especial para todos que estiverem assistindo, 8 a 10 de dezembro, Expo Itá. Todos no convite, para você que quer pôr o seu stand também, a gente vai estar divulgando daqui aos dias, a partir do mês de outubro a gente vai estar divulgando mais detalhes da Expo Itá, com apresentações, com feira do comércio, feira da agropecuária, enfim, fica um convite especial para você de Itá e também de toda a região que quiser comparecer em nosso município, será bem-vindo, será recebido de braços abertos. Quem quiser saber um pouco mais da Expo Itá, está sendo feita uma enquete dos estilos musicais que você quer ver na Expo Itá, não é, prefeito? Isso, para você que quiser dar o seu palpite, dar a sua opinião, entra nas redes sociais do município de Itá e dá o seu voto. Nós temos ali uma pesquisa para gêneros musicais de shows, da sexta, do sábado e do domingo. Então a gente conta com você, quem queira dar o seu palpite, dar a sua opinião, a gente fica muito feliz e agradecido. Também, antes da Expo Itá, nós temos aí eventos importantes, né? O Brilho Itá, teremos a escolha da rainha do município. Fala desses dois eventos para nós aí, prefeito. Nós temos em outubro a Escolha da Rainha, então, nós vamos fazer no mês de outubro a Escolha da Rainha, dia 21 de outubro, onde vai ser feito um evento na Praça Central de Itá, na Praça Coberta, com a Escolha da Rainha, com mais um evento promovido pelo município de Itá. Também vamos ter o Brilho Itá, que começa em meados de novembro, a data ser definida entre dia 18 a 21 de novembro também. E a gente faz um vídeo especial para vocês virem acompanhar o show de luzes no Brilho Itá. Do dia 20 de novembro até o mês de janeiro, será feita várias apresentações na Praça e na Avenida lá do município de Itá, no canteiro central do município de Itá. Também tem o Réveillon, né, prefeito? Nós temos o Réveillon dia 31 de dezembro também, o Réveillon vai ser... Nós vamos estar divulgando o modelo do evento a partir do mês de outubro também. E o Réveillon, claro, como é tradicional no nosso município, a região toda está no convite e com certeza vai comparecer novamente, como sempre compareceram. A gente agradece. E agora a gente vai ter a segunda edição do acampamento Farroupilha de Itá, prefeito. Isso, agora no mês de setembro a gente faz um vídeo especial para você de Itá, de toda a região, venha na Praça Central de Itá, nós vamos estar realizando o acampamento, o segundo acampamento Farroupilha, do dia 21 ao dia 24. Dentre as atrações, a gente tem Mano Lima, nós temos aqui os mateadores, Garotos de Ouro, Trilha Serana e Tchê Garotos no domingo, no dia 24, para encerar o Chave de Ouro. A gente faz um vídeo especial para você de Itá e de toda a região, compareça na Praça Central de Itá, do dia 21 ao dia 24, nós teremos, então, o segundo acampamento Farroupilha do município de Itá. Nesse ano, eu estou vendo aqui na programação, além das atrações turísticas e culturais, teremos uma novidade, comidas típicas e uma praça de alimentação. Isso, no primeiro acampamento, a gente, foi como modelo, né, esse a gente aperfeiçoou um pouco mais para os nossos turistas, para os nossos vizinhos que chegarem no município de Itá, vai ter pratos típicos, né, do acampamento Farroupilha, vai ter exposições, enfim, vai ter um monte de outras atrações que no primeiro acampamento não teve, porque como era um acampamento que a gente fez uma experiência e deu muito certo, esse ano a gente ampliou mais, e com certeza para favorecer e receber você turista que visita a nossa cidade. Então, a gente finaliza aqui com o Prefeito Clemoro Batista. Prefeito, a sua mensagem para conhecer Itá. Quero fazer um convite especial para você, que já veio para Itá, e para você que ainda não visitou o município de Itá. Venha conhecer um pedacinho do paraíso, que fica no oeste do estado de Santa Catarina. A gente recebe vocês de braços abertos, nós temos toda a honra de receber você turista, você que conhece Itá e você que não conhece, para prestigiar e também para visitar as nossas contas turísticas, a nossa cidade linda, maravilhosa, temos um lago maravilhoso. Quero ver você visitando Itá. Nós recebemos você de braços abertos.